Bem, eu vim à Escote de Ribeiras, estão bem a apanhar um pão do bodo à moda antiga, de cabeça e com a respectiva flor. Faz relembrar-me os tempos de criança que se fazia nos biscoitos. Mas, no entanto, há sempre quem se lembre que irá manter a nossa tradução e o acho muito bem. A seguir, vamos ver então o repartido do pão e o conviver. Não perca o último vídeo, porque aí temos entrevistas com as pessoas lá presentes. As entrevistas são sempre algo de importante porque ficam gravadas para os filhos, netos, bisnetos, etc. A reconhecer, ouvir a voz, ver um dos avós, enfim, a família esteve. Bom dia. Estou a falar com... Jéssica Silva. Qual é a tua função aqui? Eu, este ano, sou mordoma do primeiro bodo. É a primeira vez? Não, já fui mais umas duas, pensou. Então, já tens experiência? É, alguma. Sou mordoma do primeiro bodo ou do segundo? É o mesmo? Não, cada bodo tem o... As funções aqui dentro são praticamente as mesmas, só que quando a gente se inscreve para Irmãos do Espírito Santo, escolhe ser irmãos do primeiro ou do segundo bodo. Mas são mordomos do primeiro e do segundo? Não, eu como sou irmã do primeiro bodo, sou só mordoma do primeiro bodo. Para o próximo fim de semana já são outros. Pronto, aqui nos volta de revés, também como nos fechamos. Há quatro, são dois mordomos do primeiro bodo e dois do segundo. É trabalhoso? É um bocado. Dá que fazer porque é muita coisa envolvida e as pessoas estão com uma expectativa já muito elevada comparando ao antigamente que eu ouço falar. O que é que chama-me mais a atenção hoje em dia aqui nas voltas de reviras, onde foi o Dito Ontem, foi devido a uma boidazinha que nós temos aqui, não é? É, o queipo, toda a gente vem atrás dele. Nesta quadra que é agora as festas e o Espírito Santo e os voltos, é uma tradição que traz muitas pessoas de fora, mas também não é só portugueses, também há estrangeiros que passam por perto. Sim, sim, muitos turistas que passam aqui também. Muitos deles o que é que dizem? Querem conhecer a nossa tradição, querem provar as nossas comidas, o nosso cape, mas eles não sabem bem o que é o cape, pois ficam a trocar as pernas. O que é o quinto torre sem haver touro, não é? É, pois o cape às vezes apanha alguns mais com o quinto torre. Falando das nossas tradições, falam-se muitas vezes da juventude, porque a juventude está fachada. Não, bem assim. É jovem e além de ser jovem, há outros mais jovens aí que estão à frente não só do mundo, mas de outras festas. É preciso que os mais da idade os chamam para dentro para um grupo? Sim, também, eu sou envolvida nas nossas traduções porque também sempre vivi muitas nossas traduções na minha casa e acabo vendo os mais velhos o que faço agora. Achas que com o tempo quero os outros e outras coisas mais que podem levar uma volta, não digo ficar distinto, mas praticamente porque a tecnologia está a roubar muito porque há aquela falta de convívio pessoal. Sim, sim, eu acho que as coisas para se manterem como estão agora ou as pessoas têm muita força de vontade ou vai acabar para acabar algumas coisas. Portanto, é uma chamada de atenção para os adultos, dizer que podem decorar os filhos no caminho das nossas traduções, das nossas reis, que não… Sim, é muito importante. Bem, sim, bem. A nível de freguesia, e há freguesias com mais população do que outras, é difícil arranjar-se sempre alguém para substituir? Sim, porque acaba-se por ser sempre os mesmos. Mesmo para o ano que não esteja, mas estás aqui para dar-lhe uma ajuda se for preciso, não é? É, pois, é porque neste caso eu tenho muitos familiares também que são irmãos do Bodo, até a minha mãe é, depois para o ano se calhar há um deles e já estou aqui outra vez para ajudar, como eles estão este ano para me ajudar a mim, acaba por ser sempre… Portanto, o antigo era pior, as pessoas que dizem o Inca, eu já não venho assim, mas assim dá muito trabalho. O que é que te dá, quanto tempo é que vocês trabalham nesta área para chegar aos dias de hoje e ter as coisas para o mundo? É assim, a gente começa o petitório mais ou menos, não digo bem um mês, mas um, sim, um mês mais ou menos. A gente faz o petitório e depois tem que se ver preços das coisas, tem que se encomendar e a comida toda que está aqui é tudo feita em casa. Portanto, esta é a comida que estás a referir, é para todos, não há só para os irmãos, é para todos os que visitam aqui o Bodo. É para todos os que estão, os que vêm aqui ao nosso Bodo e temos ainda mais, a gente prepara aqui as coisinhas para estar pronto a sair, mas depois o prato vem vazio para dentro, temos que atestar e voltar para a volta. E mesmo assim, sendo feita em casa, isso é despesa? É, muita despesa e é assim, o Bodo é feito conforme o dinheiro que está na saca. A gente faz o petitório e conforme aquilo que a gente tem, conforme o que a gente faz. É para lhe das quatro milhares de hoje, onde é que é ela, com duas filhas das pessoas? Talvez, por aí. E muitos deles vêm ao Bodo e também muitos não vêm, o problema é os de fora, vem cá a fazer a visita e aproveita. Sim, é problema e não é problema, é o que a gente gosta de ter outros, mas sim, a gente conforme o petitório é conforme aquilo que a gente compra as coisas para estar no Bodo. E depois quantas mais pessoas tiver, claro que são mais gastos, mas o Bodo é para isso. Você tem no último Bodo que fazem a divulgação dos próximos mordomos ou...? Não, neste, no primeiro Bodo, hoje a gente já tira os pilhares dos mordomos do primeiro Bodo do próximo ano e da pessoa que fica com o último domingo, ou seja, o primeiro domingo do próximo ano, que fica com o Espírito Santo todo o ano em casa. Portanto, a parte do Império não tem nada a ver com o coxa, a parte da distância, não se faltava. Não, a gente em certas coisas está alegado, mas noutras nem por isso. A parte dos pilhares, por exemplo, é só com eles, a gente não tem nada a ver para aí, e a parte das comidas é só com a gente. Uma palavra para o pessoal jovem para ter a continuação de que os avós e os avós, que os avós, que os avós, que os avós, que os avós passaram, que os avós passaram? Eu acho que temos que lutar para as nossas tradições e temos que gostar daquilo que é nosso. Os mais velhos um dia vão-se embora e a gente é que vai ficar a continuar isto. E se não houver ninguém para fazer, as coisas acabam-se. Ok, ora muito obrigada. Obrigada. Tem duas coisas por favor. Uma coisa levinha. Tem a gruinha no altar, se vão ficar mais bonito com o senhor. Essa vai mais daqui a pouco. Eu ontem estive lá, mas o sol fez-me reflexo, não é? Ah, mas o lado lá é diferente do lado. O fém, eu vou fazer ali e vou aqui lá fazer aquilo. Aqui também vou. Aqui também vou. Aqui também vou. A coroa? Sim. É depois aí eu pego essa baldeinha. Ah, mas o daquela lado é diferente. É, é daquela lado. É, é daquela. É, é daquela. É, é. É, é. É balde longa, então eu pego o primeiro bórca. Sem bezer. Sem bezer do trabalho, eu achei. Eu pego logo o primeiro bórca, mas com a mulher qualquer. É, é, é. É, é muito fácil. É, é assim que o da mórca, é só. É, é, é um couro e já vai dar a minha conta. É, é um couro e já vai dar as mentiras. E já sai logo a conta. É, mas tá a vez. É, mas a gente, ó. Eu não sei que tá enrolar. Obrigado. 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 Muito boa tarde. Vou falar com três, e as três são mordomas ou mordomos? Nem somos nem mordomas, nem mordomos. Somos as mulheres dos procuradores. E as que trabalham mais ou com outros? Metadinha, metadinha. É difícil nos dias de hoje substituir outra equipe para substituir a que está? É difícil arranjar pessoal para substituir? Ah, é. É um bocadinho difícil. O que é que dá mais trabalho nesta área? O Impédio é preparado da despesa. Lá é o pó, aqui é a carne. É, sim. O que dá mais trabalho aqui é comprar o gado, escolher um gado melhor. E é na sexta-feira, eles passam toda a noite a partir a carne e a preparar a carne para arrematar durante a noite do sábado e para dar a toda a freguesia, porque nós damos carne a toda a freguesia. Portanto, sejam não irmãos, têm direito a carne, porque já vem cá para a escola, não é? Sim, sim. O que é que regula mais ou menos cada dois e meio, três quilos de carne? Este ano tem uma roda de quatro, quatro quilos de carne, a cada pessoa, a cada casa. A freguesia é conhecida por causa da... não é? É, sim. Que fazem aí da... e foi há quase 15 anos, mais ou menos, não é? É capaz, não sei. Foi em 90 e o tal, boa. Foi assim que foi aí. É, no entanto, vocês aqui fazem a entrega da carne a mesma daqui, a arrematação daquela que resta, não é? A arrematação, sim. E depois qual é a função mágica que estão? A função daqui é manter o império aberto, as coroas vêm para aqui, como o Senhor está a ver. Temos aqui a nossa mesa para quem vem visitar o Espírito Santo à nossa casa e fazemos arrematações também durante o dia do domingo, não de carne, mas de outras... de outras coisas, como bolos, garrafas, tudo o que nos querem oferecer nós já arrematamos, sim. E, além disso, o Dr. está bem aqui, esse trabalho que é feito aqui, tem a ver com o que você se separa durante o ano? Já sabe mais ou menos o que é ou tem dicas da geração anterior a dizer, ora, faz-se assim e assim? O nosso grupo, por acaso, já tinha uma pessoa experiente. Ele e o Francisco já estavam, já teve, é a terceira vez. É a terceira vez. É a terceira vez. E então já sabíamos mais ou menos, sim, a palavra uns aos outros e está a correr tudo bem e espero que corra tudo bem até ao fim. Ainda não disse nada. A tua função aqui dentro de qual é também? A minha função é ajudar as minhas colegas no sentido de a gente fazer um bom trabalho para a freguesia para dignificar o império. Tanto seja a fazer o altar, a manter as coroas, a fazer os pratos, ajudar os nossos maridos nas carnes. É a primeira vez? É a primeira vez, sim. É a primeira também? É a terceira. É a terceira? É a primeira vez. Então, só há uma aqui que tem a dar uma. Só há umas clientes. É, mas se a equipe é uma equipe boa, é fácil de trabalhar? Sim, sim. É, gente. O que é que é mais difícil para vocês, já está de falar, de falarmos da carne, na altura de fazer aí a cada jantada? É vocês que fazem? Não? Normalmente a pôr fora está... Os jantados, por acaso, nós falámos com o marchante, quem é que fez as sopas? Nós organizámos o pezinho, como o senhor já viu e gravou. Tivemos um bocadinho de trabalho para organizar tudo, mas a equipa foi boa, organizada e tudo foi bem. E a Pro One já tem o pessoal para substituí-nos? Em princípio... Está mais ou menos. Está alinhavado, está alinhavado. Está alinhavado, mas não está confirmado. É, é isso. É muito difícil esse trabalho, em termos gerais, ou alguma coisa, se a equipa faz também, se a equipa não bem organizada e é bem alimentada? Eu, na minha opinião, eu acho que é um trabalho que se faz bem. Como tudo na vida dá trabalho, mas é assim, com amor e com dedicação, acho que se faz. Não é... a gente vem organizando já algum tipo e chega a altura está tudo feito. Eu falo também da juventude, está com muita juventude, mas a culpa não é bem da juventude. Não será dos quais pudermos traduz os filhos e ensinar o que é nosso, as nossas traduções, ou... Eles reagem bem quando a juventude... Fala de juventude, desde vinte anos, como os homens viviam nas festas. Eles dizem que sim ou dizem que não, na sua grande maioria? Eu acho que eles dizem que sim, eles estão aqui, aqui estão, aqui estão enraizados e aqueles mais novos de vinte e poucos, tem sempre a ajuda dos pais e tem sempre o aval dos pais, o que incentiva eles, e mesmo aqui fora, como se pode ver, tem muita juventude. E eles estão enraizados aqui. A dana Young, todos em Deus, eu fico aqui para, quanto tempo é que tem de... É um ano. É, um ano. Todos os anos mudam. Exatamente. Uma palavra para o pessoal que está cá, que não está, que estão lá fora, porque várias pessoas podem vir porque esta é a quadra das festas e muita gente aproveita para dar uns bolos. Um hum. Para o público é por fim, para os nossos imigrantes, principalmente, para aqueles que estão fora daqui da vida. Posso mandar guajinjar à minha família, que não está cá e dizer aos nossos imigrantes que venham participar nas nossas festas, porque eles também são uma parte importante das nossas tradições e sem eles, muitas vezes, não conseguimos realizar as festas com muita gente. Eles é que enchem as nossas freguesias. Que eles venham cá para o ano, isto está feito, mas para o ano que venham cá, que serão sempre bem recebidos aqui e em qualquer freguesia, de certeza absoluta. E vem matar saudades também. Eu acredito que eles tenham saudades de ir ver aqui os nossos cultos. Faço minhas malabras com as minhas colegas, é um cumprimento à minha família e que venham, venham visitar-nos, venham ver a ilha, venham matar saudades, são sempre muito bem-vidos e acolhidos. Obrigada. Estando neste grupo, faz-se sempre novas amizades, os novos visitantes nos visitam também, por vezes, criam um debate de amizade. Hoje em dia, os nossos meios comunicativos já fazem, porque a internet corre muito todo. Os pessoal que vão cá, mesmo na frente da qualidade, ou portugueses, ou tem que ser, o que é que vocês acham que houve muitas vezes em que há envolver, o que é diferente nos países diferentes do nosso mundo? Eles adoram. Então, ano passado, lembro que entrou aí uns senhores estrangeiros, acho que era da Alemanha ou da França, eles adoraram, ficaram prasmados com a partilha que há aqui no bote, a convivência, sim, a convivência entre as pessoas, nós convidamos que eles entrarem, que virem às mesas para beberem, para comerem, e eles agradecem muito, ficam felizes. E a vantagem que tenho é que é de graça e, por vezes, se tem a vitorada, o tempo pega. É, insisto, sim. Olha, muito obrigado e que o sucesso seja sempre enorme e cada vez que há mais, porque manter aquilo que é nosso, é manter-se como a soviante, não digam de perder as nossas tradições, as nossas raízes, deixamos de ser as soviantes. Exatamente. Obrigada. Obrigada. Os boldos, há alguns anos para cá, já melhoram muito, já sou o futuro em o vinho, já cheguei a ver até cerveja, agora chamam que é o Cape, enfim.